Oi minha gente, eu vim aqui me apresentar pra vocês, meu nome é Maricota, eu trabalho aqui na casa de dona Margarete e só vejo ela falando de negócio de vou subir vídeo pro youtube, vou subir vídeo pro youtube e eu aproveitei que ela foi ali no dentista com seu atilho e resolvi fazer um vídeo, depois eu vou descobrir como é que eu vou subir esse vídeo pro youtube, eu espero que vocês gostem, agora a gente tem que fazer de um jeito que ela não veja, porque eu peguei o negócio dela de cabelo, eu peguei os anel porque eu acho um luxo os anel que ela usa, aí botei até meu avental de ocasião especial e aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa dela e ela mostra essa casa pra todo mundo, agora depois eu vou pesquisar lá no google como é que a gente bloqueia uma pessoa pra ela não acessar, porque já pensou, isso pode dar justa causa e olha a bichinha me paga direitinho né, então deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, eu trabalho de luvinha pra não estragar minhas unhas né, e tô juntando dinheiro pra cuidar desses dentes que tá tudo careado, mas vamos lá, não presta atenção nessas coisas não eu vou mostrar primeiro pra vocês onde é que ela tá guardando as coisas da loja que ela tá fazendo, olha é cada coisa linda que ela tá fazendo aí ela bota tudo aqui nesse armário, vou mostrar bem rapidão será que vai dar pra vocês verem? tem um monte de coisa aqui, tem uma boneca, tem umas coisas lindas, mas eu tô com medo de mexer porque se eu mexo e depois ela descobre né, então vou mostrar pra vocês assim bem possível essa casa tá uma bagunça, uma bagunça, minha vida é ficar tirando pó, tirando pó, tirando pó e limpo, limpo, limpo e ela fala a maricota tem poeira aqui, e eu corro e limpo e limpo e agora ela tá com as mania que toda vez que eu vou tirar o pó ela diz maricota tem cuidado que isso vai pro desapego, gente como fala essa mulher viu, mas enfim ela me paga tão direito e o marido dela é bonzinho, então a gente tem que aturar né então eu só falar nisso eu fico só olhando esse povo tirando foto com pau de selfie gente, é um pau com o celular lá na ponta assim como será que o povo tira essas fotos? vai lá, aperta e corre? será? eu não entendo porque desse pau mas quando eu descobrir eu vou comprar um pau pra mim porque, olha, eu não sou uma pessoa estudada mas eu me informo muito das coisas olha, deixa eu te falar uma coisa eu vou fazer uma trança aqui nesse meu cabelo minha patroa Margareth fala assim ô maricota, prenda esse cabelo minha filha pra não cair cabelo nas comidas aí eu faço uma trancinha assim boto assim do lado, boto uma touquinha e ficamos felizes vamos tirar pó das coisas ai, cuidado maricota que isso aí pode ir pro desapego aliás, isso não né porque ela falou os presentes não só vou botar no desapego coisa minha e aí ó, vocês querem ver a sala dela? vou mostrar essa é a sala ela disse que essa mesinha de palete que ela fez é um luxo mas gente cá pra nós é um negócio de botar caixa no supermercado mas eu digo assim é mesmo dona Margareth é muito linda a sua mesa é muito linda mesmo e aí eu tiro pó tiro pó cuidado maricota com meu prato né a gente não pode desagradar a gente não pode desagradar a patroa né e aí poxa este meu cabelo gente olha e daqui a pouco eu vou fazer igual igual como dona Margareth faz cortar bem curtinho mas dá uma pena porque demorou tanto pra ele crescer ai meu Deus do céu olha meu avental estragou aqui a alça eu peguei um crepezinho pra prender mas toda hora cai no avental sexy mas eu só uso na hora que dona Margareth não tá aqui porque vai que ela tem ciúme de mim com o marido né então bora lá tô limpando os pó das coisas daqui a pouco ela chega mas gente tô me achando tão linda com esses anel eu acho que quando eu receber meu salário eu vou ali numa feirinha que tem em Guarajuba e vou comprar uns anel assim pra mim pense ai como eu vou fechar lá no bairro né e aqui é a sala dela já arrumei ai meu Deus deixa eu botar aquela almofada no lugar porque dona Margareth é exigente com as coisas no lugar que você nem sabe ai ela fala que vai tirar foto e vai botar em cima das coisas pra eu saber o lugar aqui é o escritório da fia dela Isabela é um amor aquela menina de Isabela ela não fica muito aqui não mas quando fica precisa ver precisa ver como ela me trata bem ela fala assim maricona seus cabelos tá muito charmoso vou te dar um shampoo da tutanate pra ele ficar com aparência bem linda e ai ela me dá shampoo da tutanate ela me deu esse batom e esse óculos esse óculos foi dona Margareth que me deu ela me comprou naquele site de gringo ela disse oi maricota foi barato mas é bom um tal de ali ali qualquer coisa ali rápido ali ali a qualquer coisa eu não lembro o nome ai ela me deu pra quando eu precisasse ai eu me acho assim ó um pipel fico me olhando nos espelhos de Isabela com meu avental sexy né e ai Isabela me dá umas maquiagens eu to aprendendo a fazer as maquiagens direito fico olhando os vídeos dela tudinho vem cá tu 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 assiste os vídeos de Isabela que ela ensina aquele monte de coisa eu só faço metade porque se for fazer tudo cadê tempo pra limpar a poeira dessa casa não dá né então eu assisto pela metade boto no meu telefone porque agora eu comprei um telefone que tem internet ai quando eu chego aqui na casa da patroa eu boto no 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 ai meu Deus como é o nome do negócio que a gente bota e o celular fica na internet esqueci é um nome em inglês mas eu como não sei direito eu sei que dona Margarete me ensinou e ai eu fico ouvindo os vídeos de Isabela e pensando só na maquiagem que eu vou fazer em mim né é pra ficar um charme porque humm mas eu sou muito lindrona né só quando só esses dentes assim carinhados que estragam um pouquinho mas ai eu falo assim desse jeito porque ai ninguém nem vai ver e depois que eu juntar o dinheiro vou lá no dentista disse que tem um dentista muito bom ali ai eu vou lá pedir pra ele consertar os dentes ai não vai ter pra ninguém nessa vida só vai dar uma maricota no pedaço né bem gente esse vídeo foi ficou até grande é só tô só me apresentando pra vocês né pra vocês saberem porque eu fiquei olhando dona Margarete nunca fala de mim em lugar nenhum não sei se é ciúme não sei se ela não gosta de misturar essas coisas de empregada e patroa não sei o que é mas como ela é muito boazinha a gente deixa ela pra lá né mas ai eu vou subir esse vídeo pro youtube e vou botar lá proibido que patroa veja porque os anel dela tudo comigo e se dei vocês gostarem vixe ficou foi escuro e se dei vocês gostarem ai sempre que ela der uma saídinha eu venho aqui contar um pouquinho da vida dela pra vocês tá bom ai ela e Isa falam assim no fim do vídeo pera ai deixa eu guardar meu negócio pera deixa eu botar aqui tô usando até o tripé dela de máquina vou guardar aqui meu negocinho de limpar porque ai elas elas falam bem assim nos final dos vídeos que eu vou fazer igual ai deixa eu ver se não é ela vindo não é não então deixa eu falar rapidão pra vocês clica ai embaixo ó tem uma mãozinha assim com o dedinho pra cima se aperta na mãozinha que diz que é bom isso pro vídeo aí se tu conhecer ela tu não conta não pelo amor de Deus senão eu vou perder meu emprego viu mas se der certo a gente combina uma coisa tu clica ai na mãozinha pra cima pra dizer que gostou de mim e ai toda semana quando der tempo eu vou pego alguma coisinha dela pra eu ficar bem bonita e faço um vídeo pro vocês se quiser até mostro o segredo dela porque ela tá ali fazendo umas coisas muito bonita pra essa tarde essa loja dela que ela abriu mas ela fala assim não tira foto não mostra pra ninguém tem que ser surpresa e ai né de repente se der ibope até mostro então gente muito obrigada por vocês verem isso não conte pra minha patroa vou agora terminar de arrumar essa casa porque daqui a pouco ela chega e como fazem as artistas de cinema beijo